Música Gente, estamos aqui na Palhoca, apoiando a manifestação. É coisa linda de se ver, o povo tem que se vir, nós temos que sair pra rua, cada um de nós apoiar os caminhoneiros, porque essa luta é nossa. Ninguém aguenta mais, a gente tem que acabar com essa robalheira. A gente precisa mudar o que está acontecendo atualmente no país. E isso depende de cada um de nós, de mim, de você, que está vendo esse vídeo. Por favor, compartilhe, o povo está na rua, a gente quer ajudar e vamos lutar pela nossa causa. E vamos chegar lá, com certeza. Olha só, é muita gente. Olha só, é muita gente. E aí 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 E aí